Olá, crianças! Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu sou a professora Beatriz Celeste e essa é uma aula de Geografia do primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O tema da aula são os meios de transporte. É sempre legal assistir a aula com um caderno e um lápis por perto, porque assim você sempre pode registrar alguma coisa que achar muito legal e quiser compartilhar com alguém. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou passar algumas informações para os professores e as professoras que estiverem nos assistindo. Aproveite para registrar a sua presença usando o QR Code. Se você não souber, é só pedir ajuda ao seu responsável. Não deixe de garantir a sua presença nessa aula. Professores e professoras, a aula de hoje trabalha a habilidade da BNCC que busca comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando seu papel na conexão entre lugares e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável. O objetivo da aula é observar as mudanças nas formas de se locomover com o passar do tempo. Apresentações feitas e informações passadas. Agora, vamos à aula. Hoje, vamos conhecer e aprender mais sobre os meios de transporte. Essas palavras, meios de transporte, podem parecer um pouco difíceis, mas eu tenho certeza que vocês já conhecem. Vocês sabem o que são os meios de transporte? Bom, se alguém aí de casa ainda não sabe, vamos aprender juntos na aula de hoje. E para quem já sabe, eu tenho certeza que vai aprender coisas novas sobre o tema. Meios de transporte são meios de pessoas ou cargas se moverem. Então, quando falamos sobre isso, estamos falando sobre as várias formas de ir de um lugar para o outro. Existem um montão de meios de transporte. E aéreos. Que tal aprendermos um pouquinho sobre cada um deles? Não se esqueça de registrar a sua presença usando o QR Code que aparece ali, no cantinho da tela. Vamos começar falando de um meio de transporte que deixa todos os passageiros nas alturas. Os transportes aéreos são aqueles que usam o ar para ir de um lugar para o outro. São exemplos os aviões, helicópteros, foguetes e balões. Os meios de transporte que usam as águas como forma de transporte são os aquáticos. São exemplos os jet ski, navios, lanchas, canoas e barcos. E o meio de transporte que mais usamos no nosso dia a dia é o transporte terrestre. Esse meio de transporte usa a terra como forma de se locomover e de se transportar. Os exemplos de transportes terrestres são muitos. Alguns exemplos são os trens, as motos, caminhões, ônibus, bicicletas e os carros. Os meios de transporte foram inventados para melhorar a vida das pessoas e diminuir o tempo que gastamos indo de um lugar para o outro. Muito antigamente, antes da invenção da roda, os homens das cavernas caminhavam muito para ir aonde eles queriam ir. E eles carregavam suas coisas nas costas, carregavam muito peso. Isso gastava muito tempo e não era nada eficiente. Depois de um tempo, eles começaram a usar animais para transportarem as coisas mais rápido. Porém, os animais também se cansavam muito rápido. Depois da invenção da roda, os seres humanos começaram a criar formas de transportar as coisas e de se moverem de um ponto a outro, gastando menos tempo e ficando menos cansados. No início, as pessoas usavam apenas os transportes terrestres, como as carroças, para poderem transportar as suas coisas e para elas mesmas poderem viajar. Hoje, porém, é muito mais rápido usar o ônibus ou o carro para ir de uma cidade para a outra. Até um avião, né? Mas, se as cidades forem muito, muito longe umas das outras, o avião é sempre mais rápido, sabiam? Hoje, estamos aprendendo sobre os meios de transporte. Agora, já sabemos que os meios de transporte são as formas que as pessoas usam para ir de um lugar para o outro, para transportar cargas, alimentos e outras coisas. As formas mais usadas para o transporte aqui no Brasil é o transporte terrestre. A forma mais usada é o caminhão. Então, o navio, ele consegue transportar uma quantidade muito maior de carga, assim como o trem e o avião. Porém, nem todos os lugares do Brasil são acessíveis para aviões ou trens. E, por isso, o caminhão é o meio de transporte que chega na maior parte das cidades do Brasil. Os meios de transporte podem ser terrestres, que usam a terra para poder se locomover, como os carros, motos, ônibus e bicicletas. E aí, ao usar qualquer um desses meios de transporte, é importante ter atenção à segurança. Nos carros, é importante usar o cinto, a cadeirinha, para as crianças, né? Nas motos, é importante usar o capacete para proteger. Nas bicicletas, também existem alguns equipamentos de segurança. São os capacetes, os protetores para os cotovelos e os joelhos. E aí, existem os tipos de transportes aéreos. Os meios de transporte podem ser aéreos, que usam o ar como forma de transporte. Por exemplo, helicóptero, avião, foguete, balão e existem muitos outros. Os aviões são meios bem seguros de transporte. Para andar de avião, é preciso ir a um aeroporto e comprar uma passagem. E existem os meios de transporte aquáticos, que usam a água para transportar. Podem ser os oceanos, os mares, os rios, os lagos. E aí, podem-se usar barcos, canoas, navios, jet-skis. E existem regras para a distância dos barcos, navios, lanchas e jet-skis da praia, sabiam, crianças? Para pilotar esses meios de transporte aquáticos, é muito necessário fazer um curso. Há alguns anos atrás, na região do Porto de Vitória, existiam alguns barcos que transportavam as pessoas de Vitória para Vila Velha. E se chamava aquaviário. E essa era uma forma muito eficiente e rápida de ir de uma cidade para outra, pois não havia atrasos. Não havia os atrasos do trânsito, que é sempre muito cheio aqui na região de Vitória. Observem essa imagem. Nela, podemos ver a representação de um quadro. Essa imagem representa um quadro pintado pelo artista Ivan Cruz. Ele é um pintor brasileiro que nasceu lá no estado do Rio de Janeiro. O nome dessa pintura é Barquinho de Papel. Nela, podemos observar duas crianças, que podem ser um menino e uma menina, brincando com um barquinho de papel, em um curso de água, que pode ser o canto de uma rua, escoando a água. Vocês já fizeram algum barquinho de papel? Quem já fez, eu tenho certeza que vai arrasar na atividade de hoje. E quem nunca fez, vai aprender comigo. Os materiais que vamos precisar para o barquinho de papel são bem simples. Na verdade, para o barquinho, é só uma folha de papel. Mas se você quiser decorar o barquinho, você pode usar lápis de cor, cola colorida, ou qualquer material que você tiver disponível aí na sua casa. É hora da atividade prática. Aqui na tela, vocês vão conseguir ver todas as etapas para poder fazer o barquinho de papel. Mas eu vou mostrar o passo a passo aqui na folha. Vocês podem me acompanhar. Quem for adiantado, né, já souber fazer um barquinho de papel, pode fazer seguindo essas instruções da tela. A primeira coisa é dobrar a folha no meio. Você junta as duas pontas e faz esse primeiro risco. Depois, aí fica aberta uma pontinha. Com essa pontinha aqui não tá aberta, você dobra. Você pode dobrar aqui, né, pra marcar, mas não precisa dobrar tudo. É só pra dar uma marquinha aqui no meio, ó. E aí, você faz como se fossem dois triângulos nesse meio aqui. Vai ficar desse jeito. Já tá dando a forma de um barquinho. Depois de deixar a sua filha assim, você precisa dobrar essas pontas que estão soltas aqui. E você dobra até o lado, vira e dobra o outro lado. Essas pontinhas que estão soltas aqui, ó, não podem ficar assim, senão o seu barquinho não vai ficar firme. Então, elas precisam ser dobradas também, né. Então, as duas pontinhas desse lado e as duas pontinhas do outro lado. Então, conseguindo acompanhar? Depois, você abre e dobra no meio. Vai ficar parecendo uma boquinha de fantoche, assim. Dobra mais uma vez. Ficou um triângulo pequeno. Esse triângulo precisa ser aberto. Vocês vão por aqui embaixo e vão abrir. Ao mesmo tempo que você tá abrindo aqui, tá fechando e juntando essas duas outras pontas. E fica um losango. Esse losango recebe mais uma dobradura. Aqui na ponta. Na outra também. E vira um triângulo pequenininho. Esse triângulo já é o seu barquinho. É só puxar aqui e pronto. Com mágica. E aí, você pode enfeitar esse seu barquinho. Você pode desenhar Como se tivesse uma aguinha aqui embaixo. Você pode desenhar As janelinhas Do seu barquinho. Você pode desenhar o que você quiser no seu barquinho. Usem a criatividade de vocês Para deixar o seu barquinho tão lindo Quanto a obra do Ivan Cruz. E essa foi a nossa atividade prática, galerinha. O meu barquinho ficou desse jeito. E o seu? Mande uma foto do seu barquinho Para a gente. Postando no Instagram E marcando Arroba Dever em Casa na TV Ou Hashtag Dever em Casa na TV Não esqueça de registrar a sua presença Usando o QR Code Que aparece ali No cantinho da tela, tá bom? Hoje Aprendemos mais sobre os meios de transporte Aéreo Terrestre E aquático Entendemos que os meios de transporte São formas que as pessoas usam Para ir De um lugar Para o outro Para transportar cargas Alimentos E outras coisas Também conhecemos A obra de arte do artista Ivan Cruz E fizemos Um barquinho de papel E agora Chegamos ao final Dessa aula de Geografia Eu espero que vocês tenham curtido O tempo que passamos Aprendendo Sobre os meios de transporte Agora Vocês já conseguem Identificar os meios de transporte Que usam no dia a dia Até a próxima aula E não se esqueçam Mesmo distantes Estamos juntos Tchau Tchau